Desde o início da pandemia, o mundo entrou em uma crise na produção de chips. Não de batata, mas de chip tecnológico. Que até hoje não foi completamente solucionada. Uma crise mundial que parou a produção desde carros e computadores até máquinas de lavar roupa e cafeteiras. Por conta disso, os preços de diversos produtos dispararam por causa da velha lei da oferta e demanda. Quanto menos tem e mais gente quer, mais caro fica. Mas por quê? O que a pandemia tem a ver com isso? Acabaram os chips no mundo? Quer entender o que aconteceu de verdade? Então não sai daí. Eu sou o Alberto Viçoso e você está assistindo o Break Digital. Um programa de tecnologia e curiosidades da Scrums Force. Tá faltando chip no mundo, gente. Denúncia! Tá faltando chip. Então, cuide bem dos seus equipamentos eletrônicos. Aliás, sabe uma coisa que você pode fazer agora? Nesse exato momento, para já cuidar desse celular, tablet ou computador que você está usando, para me assistir agora, nesse exato momento? Você pode clicar no botão de like desse vídeo, entendeu? Deixar uma curtida carinhosa. E se inscrever no canal, para ficar por dentro de muita informação e novidade. Gente, hoje quase tudo possui um ou vários chips. Celulares, computadores, tablets, televisão, geladeira, micro-ondas, máquinas de lavar, caixas de som, carros, motos, trem, avião, câmeras fotográficas, HD externos, pendrive. Tem muita gente que põe chip em cachorro. E muitas pessoas implantando chips nelas mesmas. Videogame, gente. A fila para comprar um PlayStation 5 está enorme. Eu sei porque eu estou nessa fila há meses. A Sony não consegue produzir e atender o mercado ainda hoje em 2022. E agora, se já não bastasse, ainda tem um tal de Elon Musk aí, querendo colocar chip nos nossos próprios cérebros. Gente, o mundo está uma loucura de chip. Tá, calma. Mas o que é um chip? Vamos lá, vamos junto. Vou tentar explicar de maneira bem básica. Afinal, isso aqui não é um curso do Senai, né, gente? Basicamente, um chip serve para guardar, mover e processar dados. Ou seja, é uma caixinha que você põe informação dentro dela. Aí ela pode mudar essa informação de lugar e pode organizar essas informações em ordens diferentes para te dar resultados diferentes. Mas o que tem dentro dos chips? Pessoas minúsculas fazendo cálculos? Não! Você está maluco? Claro que não! Não existem pessoas minúsculas! Possuem transistores que podem ser feitos de diversos materiais diferentes. Quanto mais avançados são os chips, mais transistores, mais informações eles conseguem guardar, mover e processar em chips cada vez menores. Para fazer um paralelo, vamos lembrar da comparação dos primeiros HDs do mundo. Em 1956, a IBM lançou o 305 Ramac. O HDD pesava uma tonelada e tinha a capacidade de 5 Mega. Gente, sabe o que pesa 5 Mega? Um GIF! Um GIF, gente! Só um GIF! Em 1956, precisava de um computador de uma tonelada para suportar um mísero GIF! Hoje já estamos falando em terabytes em HDs que cabem no bolso. Os chips vão desde os mais simples, como de um relógio digital, até os mais complexos, que estão nos computadores de ponta. Para entender a evolução dos chips, o primeiro surgiu em 1971, quando a Intel conseguiu a incrível façanha de colocar 2300 transistores dentro de um chip de 3x4 milímetros. Olha que pequeno, gente! Já hoje em dia, os chips M2 da Apple possuem nada menos do que 20 bilhões de transistores dentro deles. Eu falei 20 bilhões! Eu até vou até cuspir para falar. 20 bilhões! Bilhões de transistores dentro de um chip, gente! Para ter mais uma ideia da evolução, a IBM anunciou a produção do primeiro chip de 2 nanômetros. Gente, 2 nanômetros. A gente está falando de escala microscópica. 2 nanômetros é menor do que uma bactéria. Você entendeu? Litografia é o nome do processo tecnológico que tem permitido isso. Mas isso é tema para um outro break digital, que para você não perder é só se inscrever no canal. Mas vamos voltar a falar dos chips mais comuns, que tem poucos milímetros. Quando pensamos que a falta de um chip pode parar a produção mundial de carros, a gente acha até engraçado, né? Como que uma pecinha tão pequenininha, muitas vezes menor que um fio de cabelo, trava tudo? Agora, se eu disser que o buraco é um pouco mais embaixo, o que faltou no mundo não foram os chips. Foram os semicondutores, que é uma coisinha ainda mais ridícula de pequenininha. Tá, mas agora o que é um semicondutor? Parece que só vai complicando. Não, calma, que eu vou explicar. Vamos pensar nele. O que é um semicondutor? Um semicondutor. Ou seja, ele semiconduz. Ava! Calma. Ele semiconduz alguma coisa, entendeu? É um material que deixa ou não alguma coisa passar por ele. O que passa por ele é sempre energia, seja em forma de eletricidade ou de temperatura. Mas calma, eu vou dar exemplos sobre eletricidade pra ficar mais claro, tá bom? E relaxa, que pode ser meio complicado de entender a princípio. Tá tudo bem. Ninguém falou que ia ser fácil, gente. Vamos começar entendendo as palavras, tá bom? Existem materiais que são sempre condutores de energia. Ou seja, sempre a energia vai ser transferida por eles. Por exemplo, o alumínio, a prata, o ouro, o ferro, a platina, o mercúrio, a água do mar, o suco de limão e etc. Do outro lado, existem materiais que são isolantes. Ou seja, não conduzem energia. A energia não passa por eles. A eletricidade, nesse caso, não passa por eles. Por exemplo, o vidro, a cerâmica, o quartzo, o diamante, a fibra de vidro, a borracha, o óleo, o algodão e etc. Agora, além desses dois tipos de materiais que existem, existe um material que é um meio termo. Que são quem? Hã? Quem que é? Quem que é? Hã? Exatamente! Os semicondutores! Semicondutor significa que é um material que ele tem a capacidade de conduzir energia ou não. Isso vai depender do quê? Pode depender da temperatura do material ou de um processo chamado de dopagem. Que é você adicionar um outro material neste semicondutor. Você nunca imaginou que os chips trabalhavam dopados, não é mesmo? Só por essa curiosidade, barra trocadilho infame, a gente já mereceu a curtida nesse vídeo, hein? Curte aí! Curte aí, cara! Curte aí, pô! Curte aí! E já se inscreve também, não vai esquecer. No fim, o semicondutor dentro de um chip funciona como se fosse um interruptor, que deixa ou não a corrente elétrica passar de um local X para um local Y. É ele que permite o chip guardar, mover ou processar os dados. Aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, né? A grande maioria dos chips hoje utiliza o silício como semicondutor. Sim! O silício, que é tão importante para a vida. Um dos elementos fundamentais do universo. A base para todos os processadores presentes nos computadores atuais. E que empresta o seu nome para o Vale do Silício na Califórnia, região dominada por empresas de tecnologia. O silício é um semicondutor que funciona no processo de mudança de temperatura que eu acabei de explicar! Deu para entender a explicação dos chips? O que é um chip? O que é um semicondutor dentro dele? O que é complexo, pá, cara? Agora, voltando para a crise dos chips. A base da crise é a seguinte. As empresas que utilizam chips em seus produtos estão precisando de mais chips do que as empresas que produzem semicondutores são capazes de produzir. O que aconteceu no mundo foi a chamada tempestade perfeita. A famosa lei de Murphy, gente, deu tudo errado de uma vez só. Quer ver? Vamos contando alguns dos problemas juntos? Número 1. Em 2020, com o início da quarentena, as fábricas de semicondutores ficaram paradas por um tempo. O que por si só já atrasaria as entregas. Número 2. As previsões eram de que as pessoas iriam economizar dinheiro e parar de consumir por conta da crise. Errado! Erradíssimo, meus caros! As pessoas saíram enlouquecidas às compras de equipamentos eletrônicos. As empresas investiram pesado em novas estruturas. A computação nas nuvens virou a queridinha do mundo, fazendo com que empresas investissem pesado. Falei pesado duas vezes, mas segue o jogo. Na criação de data centers enormes. A compra de notebooks e desktops para trabalhar em home office foi uma coisa de outro planeta. E é claro, né gente, com mais tempo em casa, as pessoas começaram a reparar nos seus equipamentos eletrodomésticos. E decidiram trocá-los, comprar produtos para lazer e etc. Só isso, só isso, somado ao primeiro motivo, já seria suficiente para travar tudo. Mas não para por aí. Número 3. Esse momento de paralisação e quarentena coincidiu com o lançamento dos novos consoles PlayStation 5 e Xbox Series. Com o pessoal em casa lutando pela saúde mental, a procura por videogames saltou de uma maneira inesperadíssima. Número 4. A tecnologia deu um salto de muitos anos nesse curto período de quarentena. Por conta da necessidade de manter as pessoas conectadas e trabalhando. Exigindo assim mais da indústria de semicondutores. Inteligência artificial, machine learning, mineração de criptomoedas. Começaram a exigir mais e mais de uma indústria que antes da pandemia já havia trabalhando no limite. Mas, como merda pouca é bobagem. Não sei nem se podia falar isso, mas já falei, né? Falei, né? Número 5. Hoje em dia, cada vez menos empresas são responsáveis por quase toda a fabricação de chips no mundo. Antigamente, as empresas produziam tudo do zero. Agora, as marcas até podem fazer uma montagem final. Mas a fabricação em si é de empresas terceirizadas. A maior e mais famosa de todas é a taiwanesa TSMC. Que é responsável por mais de 80% do mercado mundial de chips. Essa empresa, ela precisou cortar a produção por causa de uma seca, gente. Antes da pandemia. Pois a indústria de chips usa muita água. Essa empresa prometeu investir mais de 100 bilhões de dólares nos próximos anos. Para aumentar a sua capacidade de produção. Não bastasse isso, a Renezas... Não sei como fala, né, gente? Vou falar do jeito que a gente fala no Brasil. A Renezas Electronics. Uma grande fábrica de chips no Japão, que é voltada para o setor automotivo, pegou fogo. Ela pegou fogo, gente. É muita coisa ao mesmo tempo. Mas, para não ficar até amanhã citando problemas, vou falar só mais um, tá bom? Vamos chamar ele de número 6. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Com acusações de roubos de tecnologia e baixaria generalizada. Essa guerra fez com que várias empresas americanas perdessem contratos com as empresas chinesas. E isso atrapalhou muito a produção de eletrônicos. Porque as empresas chinesas reduziram as produções e logo na sequência entrou uma pandemia. Aí você pensa, pô, vou abrir uma fábrica de semicondutores? Vou ficar bilionário? Simples, ué! É aí que você se engana, meu amigo empreendedor. O investimento para construir uma fábrica dessas gira em torno de bilhões e demora muito para ficar pronta e começar a produzir. Hoje, os Estados Unidos e alguns outros países já estão investindo pesado na montagem de novas fábricas de semicondutores para não passarem por isso novamente. Agora, sabe quem vai ficar sem chip? Independente desses investimentos todos, a pessoa que não se inscrever no nosso canal e não curtir o nosso vídeo. Olha só que perigo, hein? De repente eu falo assim, você vai lá e fica sem chip. É melhor você curtir. Agora uma outra parte triste. Pois é. Chorem comigo. Olha o Brasil andando na contramão. O governo federal brasileiro fechou agora em 2021 a única fábrica de semicondutores que existia em todo o hemisfério sul do planeta. O Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, que foi criado em 2008, possuía tecnologia de ponta e permitia o desenvolvimento de tecnologias nacionais e a retenção de profissionais nesse setor, que agora vão contratados para gerar riquezas em outros países. O planeta já está voltando ao normal e os semicondutores estão voltando aos poucos para o mercado. A indústria entende que o pior já passou e novos investimentos estão sendo feitos para que a lei de Murphy não pegue o mundo da tecnologia desprevenido outra vez. O Break Digital de hoje fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.